Olá galera, voltamos aqui com mais um vídeo no canal, dessa vez eu vou estar trazendo aí para vocês essas quatro máquinas da franquia de filmes velozes e furiosos, eu já estava devendo esse vídeo aí para vocês, uma pena que eu não consegui fazer filmagem, mas eu acabei registrando em fotos e vou estar mostrando aqui para vocês e comentando como que eu fiz aí a customização das miniaturas. Bom, como vocês podem ver aí no fundo, nós temos aí os quatro carros, né, e estão todos já desmanchados, eu removi a pintura do carro com óleo de banana, utilizando um contonete para poder fazer aí a limpeza da miniatura, aqui nós temos o isolamento, né, eu utilizei cola de escola para isolar aí os quatro faróis e a cola você consegue que está passando aí na lateral do carro todinho, nas duas laterais, na frente e atrás, deixando só o lugar onde você quer que pinta, né, que no caso aqui é o teto e o capô. Essa parte vermelha eu vou estar pintando de preto, né, para ficar com o interior preto, aqui já é a primeira mão de tinta que eu estou jogando na miniatura, tem que jogar uma mão bem leve e depois ir jogando outra, estou utilizando aqui a caneta de aerógrafo para poder estar pintando ela, aqui a gente já consegue notar aí o resultado, está ficando bem legal. Olha aí, galera, como é que já está ficando. Bom, esse aí sou eu, né, pintando a miniatura. Então, está aqui, galera, as miniaturas já estão pretas e vocês devem estar se perguntando, pô, o Wagner borrou a miniatura toda? Não, calma, galera. Eu isolei a lateral dela aí todinha, isolei a frente, aonde eu não quero que pinta. Está aí o meu pequeno ajudante, né, claro que o Edu está aí marcando presença, também ajudando a pintar as miniaturas, na verdade ele pinta é o 7. Bom, pessoal, as miniaturas estão todas pintadas, olha aí como é que ficou. Essa lateral aí eu vou remover já já, vocês vão ver. Está aí, achei que ficou bem legal a parte de cima aí, preto, fosco. E olha aí, galera, estou tirando a cola como se fosse aí uma espécie de uma película, né. Toda a parte que você passa a cola é a parte que você protege aí a miniatura da tinta, né, aonde você não queira pintar de preto, né. Então, está aí, estou removendo a película. Já já vocês vão ver como que ficou. Alguns acabamentos aí acabam soltando, mas a gente vem fazendo aquele pequeno acabamento, aquele detalhezinho. Mas está aí, galera, olha como que as máquinas ficaram, né. Eu deixei o farol, pintei aquela parte de preto ali dentro, que é um vazado que tem no farol do carro. Está aí o resultado final. Alguns detalhezinhos ainda precisam de ser feitos, como o farol aqui traseiro. Ainda vou detalhar de vermelho. Mas esse aí é o resultado das miniaturas aí, como que ficaram. Ainda tem que fazer algumas limpezinhas ainda nas laterais. Olha como que ficou show de bola aí as máquinas do filme, né. Agora só falta ela sair destruindo aí as paredes, que nem lá no filme. Olha que bacana, galera. Bom, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado aí um pouco vocês, como está fazendo aí a customização. Felizmente, eu não consegui fazer o vídeo mesmo mostrando, mas em breve eu vou estar planejando isso aí direitinho, posicionando câmera, fazendo tudo certinho, para poder estar fazendo aí algumas customizações para vocês. Comenta aí o que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo, que eu vou estar respondendo aí para vocês. Olha como que a gente está fazendo isso aí. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço.